salve salve rapaziada que assiste o meu canal tudo bom com vocês como de costume vai deixando aquele like curte compartilha comenta fortalece aí dá aquela ajuda final do ano tamo aí tamo que espírito natalino é meu garoto dingobel dingobel se você quiser me dar um presente de natal só deixa o like e comenta se você tiver assistindo esse vídeo dia 25 comenta assim de natal alguma coisa só pra eu ir lá e comentar lá tomar no teu brincar galera comenta aí qualquer coisinha rapaziada como o título do vídeo já diz é o próximo analisando produções e julho é o 6 eu acho uma nunca nunca esperei que fosse tão longe esse ano graças a gente foi um ano de muitas conquistas um ano eu não sei nem dizer como foi bom esse ano para mim então só tenho agradecer isso tudo a vocês vocês são top demais e como eu tenho que agradecer vocês esperem muito eu vou deixar um packzão que já tá até bem aqui assim ó aqui atrás aqui mostrando aqui ó esse pack aqui ó vou já mostrar para vocês mas antes eu vou falar o título do vídeo é analisando produções então é a chamada para você que quer que sua produção apareça aqui em nossos vídeos e também quer que tenha um feedback às vezes você procura falar com o produtor e o produtor não te escuta e tem a chance de mandar seu projetinho e você que tá começando mano se isso tivesse no meu tempo na minha é pano agora seria muito porque na nossa época na época minha de qualquer um acho que o dos outros produtores que faz junto comigo aqui não tinha isso que vocês têm tudo isso na palma da mão então aproveita manda projeto manda errado mas ninguém começa projeto assim nossa já master blast tem alguns que se sai ali tu vê que ele tem uma diferenciação mas ninguém começa já no topo ninguém ninguém e é isso para você que mandar o seu projeto o link tá aqui na descrição aqui embaixo vai lá como é que eu faço para mandar meu projeto é simples você vai fazer o que você vai bem aqui na fé de estúdio salvar é bem aqui não vai em fnp você vai bem aqui ó zip clicou nome assim acabar o meu macho pronto e me manda aí se o projeto for acima abaixo de 60 mbc manda no e-mail que também tá na descrição do vídeo se o projeto abaixo de 60 mil semana no whatsapp mesmo e olha eu só dou preferência para quem tiver mandando no whatsapp e também quem tiver no link do discórdia quem mandar lá no grupo do discórdia eu tô dando é preferência também para o pessoal que tá mandando no discórdia então esse vídeo pegar sem light dia 25 eu vou soltar esse pezinho aí para vocês vai ter que chegar sem light não chegar sem light não vou soltar não logo avisando posso fazer nada hoje é hoje é 21 então vocês tem quatro dias aí dá para bater essa meta como aqui mostrar o pegue para vocês mas antes deixa eu falar um negócio gostaria de agradecer todo mundo participou do analisando primeiramente sempre teve comigo ajudando aí a fortalecer esse canal botando para cima esse canal cresceu muito nesse último ano aí também eu me empenhei né também os últimos anos eu não tava fazendo nada com nada só tava badiando também né agora tô começando a produzir um conteúdo graças a deus o canal monetizou estamos ganhando aí uns doleitas e é isso rapaziada você que acredita no seu sonho mano você é a única pessoa que acredita no seu sonho então porra atrás ninguém começa master blaster como eu falei vai mandando projeto errado uma hora tu vai mandar um projeto igual como a gente já viu aqui teve nenhum que mandava projeto muito ruim igual juninho juninho prime esse último aí mas depois de um tempo mandou um projeto muito top muito top e é isso vai evoluindo sempre dando aquela resenha a esse próximo analisando que é esse que vocês vão mandar agora vai ser estilo podcast vai ser lá em castanhal no estúdio do leo souza coisa top mano vai ser a resenha esse vai se vocês acham que esses daí o último já foram resenha e vocês não esperam por isso vai ser presencial vai mano não vou nem falar nada nem dá spoiler mas os projetos que tiverem aqui velho você não tem noção não manda seu projeto e não fica de fora dessa feliz natal pra vocês bora aqui o pexão que eu vou liberar se vocês bater a meta de sem light em light pexão dia 25 bom o peque é isso aqui ver flp pronto não porque porque eu não botei um flp porque eu acho mais vantagem vocês começarem a produzir as músicas de vocês e tem uma identidade de vocês a mais o que que vem nesse pé que então olha tem uma batida aqui que se vocês usarem ela é boa mas eu espero que vocês começam a criar de vocês que essa batida aqui ó arrasta pra cá ela já foi o que sempre 180 nunca faça nunca faça remix se não foi 180 filho sempre 180 tem uma percussãozinho aqui tem essa aqui eu não vou colocar não vou arrastar ela para jogar junto para cá não aqui ó tem um dois três quatro cinco bastante caqueadão para você fazer aquele loop da hora virada vinte viradinha aí para você brincar pistola o prato 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 com delay esse daqui eu acho top pra início né claro e o ventozinho eu uso bastante esse ventozinho aí muita gente não usa mas eu uso bastante ele tá pressete que que é pressete vem o baixo baixo de um pressete se aperta com o botão direito e open vai abrir o baixo configuração do baixo você vem bem aqui jogando uma mix pega aqui ó canal mix baixo joga para cá vai abrir o canal do baixo já tudo prontinho você só faz eu vou botar essa cordezinha aqui menor só para ter uma base para ver como ficou mas se não né filho o chanzinho e não é o original é esse daqui é o original quer dizer e é o que todo mundo pergunta onde que você tem tá aí pronto já feito para vocês aí você não sabe você me é que eu falo um pouco aqui mesmo tô com preguiça de fazer outra patéia e aí ó já tá mano se você não tem que não vai para puta que pariu arrombar ou mão na roda e lá ó só pra que atividade vai você brincar ela de vozinha isso aqui é bacana você dá o break na música joga bem aqui joga uma virada você pode ver aqui que não tem nada ah tem, tem um não gosto disso aqui na master velho prefiro deixar sem nada ah, tá aí vai a criatividade de vocês por isso que eu deixei mais ou menos caminho andado mais cru pra que vocês tenham criatividade viu aí que rapidinho a gente faz um barulhinho bota uma voz e tunt, tunt, tunt não vou botar a voz aqui não porque eu sei que vai ficar bacana mas aí vocês, é isso galera 100 likes vou botar aqui na outra tela pra vocês verem meu rosto mais bonito rosto porrada é bicha e você que adquiriu esse pack deixe pelo menos assim no comentário obrigado cabal por um pack de graça já tava na hora só que manda pack pago miserável se vemos junto forte abraço falou hello Transcrição e Legendas por Quintena Coelho